Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Cegre CX. Galera, e hoje rapidinho vou compartilhar com vocês mais um aumento de limite disponível aqui no cartão de crédito do Banco Inter, tá bom? Então se você gosta do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, já há pouco mais de dois meses o Banco Inter me deu um aumento de limite e agora recentemente já me deu um novo aumento no cartão Inter, tá bom? Então galera, o que eu falei aqui no canal, se você quer de fato ter um relacionamento aí com o Banco Inter, se você quer estar conseguindo o cartão de crédito do Banco Inter, é necessário você cumprir alguns requisitos, tá bom? Primeiramente você deve estar movimentando a sua conta de forma semanal, fazendo também saques grátis aí nos caixas 24 horas, né? Para quem não sabe, o cartão Inter não cobra nenhuma taxa de saque aí nos caixas 24 horas e além do mais você pode estar pagando as suas faturas, todos os seus boletos através do aplicativo do Banco Inter, tá bom? Faça também PIX, TED e muito mais na sua conta do Inter e com certeza as suas chances de estar conseguindo um limite no cartão vai ser bem alta, tá bom? Outro detalhe é você concentrar aí todos os seus ganhos mensais na conta do Banco Inter, né? Como o PIX, recebimento do seu salário e outros valores também disponíveis. Concentrar todos os seus ganhos em geral no Banco Inter. Fazendo isso, com certeza você vai ter mais chances de ter aprovação no cartão de crédito. Bom galera, sem muita enrolação, vamos para o que interessa, né? Aumento de limite aí no cartão de crédito do Banco Inter. Aqui no e-mail pessoal fala o seguinte, aumentamos o limite do seu cartão de crédito. Bom galera, aqui mais abaixo fala o seguinte, já ouviu falar que quando a notícia é boa ela chega sem avisar? Você pediu e nós te ouvimos, aumentamos o seu limite de crédito para R$ 2.100,00, né galera? Esse é o meu segundo aumento de limite aí no cartão de crédito do Banco Inter. Um cartão muito top que te dá cashback nas suas faturas pagas de forma automática. Bem legal, né galera? Porque é um cartão também que você não paga anuidade por estar utilizando ele de forma mensal. E ainda você ganha todos os benefícios da bandeira Mastercard. Continuando aqui o nosso e-mail, aqui no Inter é assim. Quanto mais você aproveita, mais nós reconhecemos e valorizamos a sua experiência. Afinal, tudo que a gente faz é pensando em como você pode aproveitar cada vez mais as vantagens que só o Inter te dá. Aqui abaixo ele te dá algumas dicas de como está ajustando o seu limite de crédito. Acesse a área de cartões, clique em limite e em ajustar limite. Ative o ajuste automático de limite ou arraste a barrinha da régua para o novo valor do limite. Ele mostra aqui abaixo nessa foto como é o procedimento. E agora eu vou mostrar para vocês na prática aí, galera, no próprio aplicativo do Banco Inter, como é feito esse passo a passo, tá bom? Então, já deixa o like aqui abaixo e vem comigo. Bom pessoal, eu já estou aqui no aplicativo do Banco Inter, né? Como vocês podem ver aí, meu limite já está estourado, né galera? Tem aí um limite no cartão de crédito e também um investimento no CDB e já utilizei tudo, né? Então, eu vou vir aqui na opção limite. Em seguida, você vai clicar aqui, ó, ajustar limite. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, a barrinha laranja não está até o final. E vou estar levando aqui até o final para vocês verem aí, né, esse aumento de limite. Que foi R$400,00 a mais aí em cima do meu limite principal, tá bom galera? E aí você vem aqui na opção ajustar limite. Seu novo limite é de R$3.416,00. E você pode alterá-lo novamente quando quiser. Show de bola, né galera? Banco Inter aumentando o limite aí dos seus clientes, que costuma estar utilizando a conta de forma recorrente, né? Utilizando aí para fazer pagamentos, saques, PIX e também compra, né, no cartão de débito. Para quem ainda não tem a função crédito. Então, fazendo todo esse passo a passo, com certeza, nos próximos meses, você vai conseguir estar aumentando o limite do seu cartão. Você vai estar conseguindo crédito nesse cartão, né? Outra coisa é movimentar o seu salário através do Banco Inter. Fazendo isso, as chances aumentam ainda mais para estar conseguindo esse cartão de crédito aí com anuidade zero, tá bom? Vou deixar também a galera aqui na descrição desse vídeo. E na tela final, um vídeo que eu fiz a respeito de você estar conseguindo o cartão de crédito no Banco Inter em apenas 3 meses, né? Lá eu vou mostrar tudo explicado passo a passo e te ajudar aí a conquistar esse cartão tão desejado, né? O cartão Mastercard com limite zero e que você ainda ganha cashback nas suas compras pagando de forma automática. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui abaixo seu like. Se gostou, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho